Alguns anos vivi em Itabira, principalmente nasci em Itabira, por isso sou triste, orgulhoso, de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. E esse alheamento do que na vida é porosidade e comunicação. A vontade de amar que me paralisa ao trabalho vem de Itabira, de suas noites brancas, sem mulheres e sem horizontes. E o hábito de sofrer que tanto me diverte é doce herança Itabirana. De Itabira trouxe prendas diversas que ora te ofereço. Este São Benedito do velho santeiro Alfredo Duval. Este couro de anta, estendido no sofá da sala de visitas. Este orgulho. Esta cabeça baixa. Tive ouro, tive gado, tive fazendas. Hoje sou funcionário público. Itabira é apenas uma fotografia na parede. Mas como dai?